Perdem-se a vozes que o dizem Ganham-se formas que sentem Formas que sentem Todos os dias num sol Vidas curtas demais Curtas demais Para o que vejo ensina-se pouco Para tudo o que há E se os dias fossem maiores E se a morte nunca viesse Continuo a procurar É a cura de todos os males Penso o que não digo Faço o que não penso Noites são o refugio De alguém que perdia Sinal de infortúnio Que transforma a maré De todas as sortes A minha melhor E se os dias fossem maiores E se a morte nunca viesse Continuo a procurar A cura de todos os males De todos os males De todos os males De todos os males A cura 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 de todos os males Sonhos que vêm Sonhos que vêm por bem Gritos surdos que não voam Naquelas janelas sujas de pão E se os dias fossem maiores E se a morte nunca viesse Continuo a procurar A cura de todos os males 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 De todos os males